Eu confesso, eu ultrapassei um pouquinho no título de hoje. Acontece que eu só encontrei uma das duas partes desta que devia ser uma trilogia sobre o Kizar que unificou a Rússia na Idade Média. Eu até pretendia ver a parte de hoje, mas que chato. Eu sou Fabiane e esse é o Projeto Milion. Eu sei, provavelmente grandes cinéficos por aí devem estar me xingando agora. Dizendo que eu sou uma garota toa, que não entende nada de cinema, de arte. Calma gente, eu sei que esse filme tem suas qualidades e importância. Ele não tá nessa lista à toa. Ivan, o Terrível, era uma trilogia encomendada por Stalin, que não gostou do primeiro filme e proibiu a parte 2, que só foi lançada depois da sua morte. E a parte 3 nunca nem saiu. Tem toda uma estética e fotografia própria, é uma produção grandiosa pra época e tudo mais, mas é chato. Apesar de ser um filme falado, o estilo é muito parecido com o dos filmes mudos. As atuações são teatrais, o diretor exagera em closes longos, ressaltando muito a reação dos personagens aos acontecimentos. A atmosfera é pomposa, como se os personagens soubessem que estavam fazendo a história no momento. Eles até posam de perfil com uma música imponente no fundo pra você admirar. O roteiro é bem episódico, como se fossem capítulos de um livro de história. A coroação, o casamento, a guerra e por aí vai. E pra fazer isso, o filme salta no tempo, sem cerimônia, sem preparação e sem explicar o que aconteceu ali no meio. Honestamente, depois que a gente supera a curiosidade e a graça do estilo pomposo e teatral, não sobra muito com o que se entreter, nem aprender, porque o filme não é historicamente preciso. Então que bom que eu já risquei esse da lista, espero não ter que ver de novo, nem precisar ver a parte 2. É, a gente não vai gostar de todos os filmes, fazer o quê? E aí, você já viu essa incrível trilogia de dois filmes? Ficou curioso pra saber mais? Me segue pra não perder os próximos vídeos ou visita meu blog, tem um monte de conteúdo extra lá.